A minha vida é um romance, o mundo foi escritor. Cada página é um exemplo que os anos me ensinou. Vivia na boemia nos versos de um trovador. O prazer da minha vida era aventura de amor. Eu deixei o meu sertão um dia quando eu casei. Eu fui morar na cidade, um grande artista fiquei. Pouco tempo fiquei rico, meu viver demudei. Arranjei um amante, a minha esposa abandonei. Enquanto eu tinha dinheiro, fama de cantador. Vivia no mar de rosa com agrado traidor. Um dia veio o fracasso, o dinheiro se acabou. Só então vi que era falsa aquelas juras de amor. Desprezado no hospital, sem ter ninguém pra me olhar. De repente abriu uma porta, vi minha mulher entrar. Fiz um dia juramento em te amar e respeitar. Nas horas tristes e amarga, eu vim aqui pra te ajudar. E todos que são casados, devem sempre se alembrar dos sagrados juramentos que foram feitos nos pés do altar. Obrigado, obrigado. Parece que estou ouvindo por aqui uma canção que minha mãe cantava lá onde nós morava, pra alegrar os corações. Por isso eu peço licença para que em vossas presenças eu possa desabafar na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar. Nós também lá no sertão faz a comemoração desta data tão querida, que é de nossa mãezinha que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, que é santa palavra que até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe, merece adoração, seja lá no meu sertão ou seja aqui na cidade. Nós morava lá na roça, lá nós tem nossa pai roça que hoje vive abandonada, lá viveu nossa mãezinha que apesar de pobrezinha, sempre foi resignada. Lutou para criar os filhinhos com tanto amor e carinho gostava de assim falar Filhinho, tenha cuidado, seja humilde e educado com todos que encontrar. quantas noites ela passava que nem na cama deitava passava a noite a meu lado meu filho está delirando será que ele está sonhando ou está aduentado? Veja quanta preocupação apertava o coração da minha velha querida veja que amor mais puro pelo filho até juro que a mãe dá a própria vida mas um dia meus amigos lágrimas vem quando eu digo isto que me aconteceu chegaram para mim falando caboclo estão te chamando a sua mãezinha morreu sentiu mal na garganta minha tristeza foi tanta que eu nem podia falar por mais que eu imaginasse em tudo aquilo pensasse eu não queria acreditar quando eu vi aquela santa mãezinha deitada sobre um caixão pensei Deus de caridade voz que é poder e bondade dai a nós consolação por isso eu quero falar quem tem mãe deve amar não a maltrate jamais porque quando ela morrer aí é que o filho vê a falta que a mãe faz obrigado 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 a nossas crianças de hoje serão os homens de amanhã se elas não forem amparada nossas esperanças serão em vão por isso a nossa autoridade precisa ser muito zelosa para cuidar das crianças que do mundo são a rosa há muitos meninos por aí de pé no chão esfarrapado famintos e maltrapilho por este mundo jogado muitas crianças sem escola que não sabem o ABC e atacados por fraqueza que morre logo ao nascer muitas vezes uma mãozinha se estende a nossa frente pedindo pelo amor de Deus com palavras comoventes e a gente que tem alma e no peito um coração ao dar aquela esmola faz um vagabundo ou um ladrão esse drama é bem mais triste em todas as grandes capitais há milhares de crianças que nem conhecem seus pais são órfãos de pais vivos, aleijados, cegos ou demente filhos de mães solteiras, os futuros indigentes visitando uma penitenciária com os presos conversando eu fui ouvindo as suas histórias no fim acabei chorando o criminoso mais temível, o ladrão mais conhecido foi apenas na sua infância um pobre moleque esquecido e crescendo ao Deus dará sem amparo maternal juntou-se a outros meninos trilhando o caminho do mal um roubo pequeno ontem hoje um assalto a mão armada amanhã 30 anos na prisão para sempre uma vida desamparada por isso nosso bom presidente deputados e governadores senhores vereadores e prefeito dignos juízes e sanadores esses versos são um apelo em nome de nossas crianças depositamos nas nossas mãos nossas derradeiras esperanças os traficantes do vício os reconhecidos marginais cujo retrato diariamente se vê nas páginas dos jornais foram crianças sem infância foram meninos sem um teto levado ao caminho do crime pela falta de um afeto olhai as nossas criancinhas ensinai-lhe o bom caminho ser pobre não é desdito o mundo é cheio de espinho porque no mais humilde barraco pode residir a honestidade não é só no rico palácio que mora a felicidade ó meu Deus tenha piedade atendei as preces minha disse o vosso filho Jesus vinde a mim as criancinhas faça com que as autoridades olhe com os olhos do coração e afague com as mãos da alma as criancinhas desta nação Obrigado, obrigado, obrigado dá licença minha gente que eu agora vou decramar tem gente que fala dos outros mas é de mim que eu vou falar tenho fama e um bom cartaz diz que eu posso me orgulhar mas tudo que eu tenho eu devo a quem me pôs neste lugar é esta prateia querida que sabe tão bem aplaudir com as palmas da prateia muitas emoções eu já senti se estou no pedestal da glória e os degraus da fama eu já subi eu devo ao público brasileiro e os amigos que eu conheci sou artista por vocação sou amigo dos amigos tem gente que fala de mim mas pra esta gente eu não ligo a inveja não me atinge na minha luta eu prossigo eu quero que Deus abençoe e perdoe meus inimigos minha fama corre o mundo todo mundo me admira meu peito é igual um sino minha voz é de um caipira sou um rei minha coroa tem brilhante pedra safira da minha cabeça esta coroa eu quero ver quem é que tira ao ódio respondo com palavras de perdão daqueles que me odeiam estando a minha mão faço igual nosso senhor no dia da humilhação que deixou Judas beijar na face pra dar o sinal da traição já recebi cartas anônimas com terríveis ameaças com promessas de vingança me desejando trapaça eu queimei uma por uma das palavras eu achei graça só ficou a cinza na terra e foi para o céu a fumaça quem escreve não põe o nome comete a maior traição eu comparo com o gato que dá o tapa esconde a mão é a arma que usa os fracos homens sem posição é a fortaleza dos covardes mais perigoso que um ladrão vejo meus amigos felizes seus negócios progredindo fico alegre e satisfeito porque eles têm que subir a tristeza invade meu peito e eu não poder impedir quando um amigo fracassa e vejo na estrada cair sou sincero e destemido dos meus pais a herança veio mas não dobro a minha espinha coisa que eu acho feio sou igual o puro sangue de nada eu tenho receio se eu precisar eu morro na raia mas não deito com arreio obrigado, obrigado e aí